Eu vi que me mandou uma mensagem, me diz não ter saudade, pouco de caridade Eu me senti, me senti minha falta, me embora pela falta, me vejo assim e solta Eu me senti, me senti, me senti, me senti minha falta Eu me senti, me senti minha falta, me vejo assim e solta Eu vi que me senti, me senti, me senti minha falta, me vejo assim e solta Eu vi que me senti, me senti minha falta, me vejo assim e solta Eu vi que me senti, me senti, me senti minha falta, me vejo assim e solta Eu vi que me senti, me senti minha falta, me vejo assim e solta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL